Olá, 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 olá Meu gatinho, minha gatinha Como você está? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Eu espero que sim E que se não estiver durante esse vídeo Fique melhor, fique melhor, fique melhor Bom, hoje o nosso vídeo de ASMR é assim Como você pode escutar bem gostosinho Com o som de chuva no fundo Pra te fazer relaxar, dormir, sentir soninho Então, quem sabe te ajudar a estudar Deixar de fundo enquanto você joga, você trabalha, não sei Pra te relaxar Eu espero que esse vídeo te ajude E que você goste, e que você goste, e que você goste Se você gostar, não esqueça de deixar o seu like Porque isso ajuda muito, muito o canal, sério Ajuda muito o canal, então Eu ficaria muito feliz, muito agradecida Se você puder deixar o seu likezinho Pra avaliar o vídeo Seu comentário E se você é novo por aqui Se inscreva Pra acompanhar os próximos vídeos Enfim Vamos começar então Começar então Começar então Começar então Esse vídeo de hoje É com um pincelzinho Assim fazendo carinho 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 No seu rostinho Pra você dormir 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 Se quiser né Dormir Se concentrar Relaxar Se você se estiver Se você consiga Se você consiga Tcha 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 Taki, 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 taki Taki, 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 taki Taki, 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 taki uates a a a Lachy, 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 lachy Chico, 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 chico choco 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 w choco Tchau tukiduki tukiduki Shushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushush Tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-t Tchau, 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 tchau Tchau, 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 t Chichu 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 Tiki 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 Tiktok 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 Tiki 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 Shushushushushushish Lelke-lequele cheque Lelke-leke-leke-leke Lelke-leke-leke olá 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 ol turty-tú-tú tuco-tuco Shushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushush Tiki, 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 tiki Tê-tê-tê Chiu-chiu Chichii Chichii Chig Chic Tchim 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 t Ciccicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicic Tiki, 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 tiki Tiki, tiki, tiki Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau 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 E até a próxima, tchau!